Olá, tudo bem? O meu nome é Karina e nesse vídeo eu vou revelar toda a verdade sobre o produto Atomic Pro Black. Se você quer saber, né, se de repente ele funciona, se ele traz resultados, se você irá de fato emagrecer e poder usar aquela roupa que você tanto deseja, me acompanha até o final desse vídeo porque eu tenho informações essenciais para que você tenha resultados e faça uma compra segura, tá? Será um vídeo bem curto, mas muito esclarecedor. O Atomic Pro Black, ele é um produto totalmente natural e aprovado pela Anvisa. Ele auxilia na perda de peso, tem eficácia comprovada, tá? Sem causar efeitos colaterais à sua saúde e sem sofrer com aqueles efeitos sanfonas. Muitas pessoas já usaram e obtiveram resultados positivos, mas é importante alertar que o produto só é vendido no site oficial. Há muitas falsificações sendo vendidas em sites piratas, tá? O que pode prejudicar sim a sua saúde e fazer com que você perca o seu dinheiro. Na descrição desse vídeo aqui, no primeiro comentário fixado, eu deixaria o site oficial para que você possa acessar com total segurança no final desse vídeo. O produto lhe traz benefícios como diminuição do apetite, intestino regulado, aceleração do metabolismo, redução de gordura localizada, elimina celulites, diminuição de retenção de líquido, aquele inchaço, né? Além de fornecer mais energia e disposição. O Atomic Problec, ele é aprovado pela Anvisa, foi testado em mais de 100 pacientes na Califórnia e no Brasil, entre homens e mulheres. E de 19 a 65 anos, onde 98% tiveram perda significativa de peso, que variou entre 8 a 30 quilos de 1 a 3 meses de tratamento. Esses resultados, eles só são possíveis porque contém em sua fórmula 7 ingredientes poderosos. O laranja-mouro, o guaraná, psílio, espirulina, quitosana, agar-agar, picolinato de cromo. Ingredientes que funcionam como um ímã que suga toda a sua gordura, né? O excesso que tem ali do corpo, eliminando inclusive a celulite. É bom ter em mente que os resultados, eles são gerados de acordo com cada organismo. Por isso, é indicado que o tratamento mínimo seja de 3 meses, tá? Para que você tenha resultados ainda mais visíveis. E não ter o efeito sanfona. O Atomic Problec, ele não tem contra-indicações e não tem efeito colateral, por ser um composto exclusivamente de ingredientes 100% naturais. Qualquer pessoa pode estar fazendo uso, pode tomar, aproveitar os seus benefícios. Entretanto, gestantes e lactantes devem consultar um médico antes de iniciar o consumo de qualquer suplemento, ok? E para obter resultados satisfatórios, além de fazer por pelo menos 3 meses o tratamento, é necessário usar o produto corretamente, seguindo as instruções dos especialistas. E a forma correta é, você deve tomar duas cápsulas por dia, 10 minutos antes do almoço e uma 10 minutos antes do jantar, sem interrupções, por no mínimo 3 meses. Se não gostar do produto, você pode solicitar o seu reembolso, pois tem garantia e isso é muito bom. Assim, você não corre risco algum, você pode usar o produto, fazer o tratamento e se por qualquer motivo não tiver resultados, basta pedir o seu reembolso que te devolvem o dinheiro todo, tá? Portanto, se você deseja adquirir o Atom ProBlack, compra apenas no site oficial, tá? Para você evitar golpes. Esse que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, é o site oficial, tá? Eu deixei ali para te ajudar ainda mais. E está tendo uma promoção de 60% de desconto. Corre lá dar uma olhadinha, porque eu não sei até quando o produtor vai deixar essa promoção no ar, tá? E eu tenho certeza de que você vai sim ter ótimos resultados, assim como muitas outras pessoas tiveram, né? Com esse produto maravilhoso 100% natural, tá bom? Eu espero que minhas informações aqui tenham te ajudado. Fique bem, até mais! Fique bem, até mais!